Serviços de saúde realizados de forma remota, como a telemedicina, são hoje importantes aliados dos sistemas de saúde em todo o mundo no combate à pandemia de covid-19. Como são realizados os atendimentos médicos à distância relacionados à covid-19 no Brasil? Na grande maioria dos aplicativos, dos sites, das plataformas que a gente tem hoje para atendimento relacionado à covid, você tem primeiro esse paciente que liga e vai ter um atendimento com um profissional da saúde, que pode finalizar ali o atendimento. Você pode ter só uma dúvida sobre uso de máscara, sobre distanciamento, as mais diversas dúvidas possíveis. Ou você pode ter um paciente que está com alguma sintomatologia, que é compatível com o quadro gripal e ele quer tirar a dúvida ali se aquilo ali pode ser covid ou não. Então, esse paciente normalmente é encaminhado para a consulta médica. E aí, esse profissional médico, ele pode ali finalizar o atendimento também, a partir dos sinais clínicos dessa conversa que foi feita ali com o paciente. Ou ele pode fazer o encaminhamento desse paciente para a unidade presencial. O uso da telemedicina só foi autorizado pelo governo brasileiro em abril deste ano com o objetivo de combater a pandemia de covid-19. Quais são as vantagens da telemedicina no enfrentamento da pandemia? A gente diminui fila de hospital, a gente diminui o fluxo de pessoas para as unidades de pronto atendimento desnecessariamente, a gente diminui os gastos com o serviço público, porque se a gente pegar hoje a paramentação que os profissionais de saúde têm que fazer para ser o atendimento de um caso de síndrome gripal, que é a máscara, o capote, o gorro, a luva, isso tudo é material que depois vai para o lixo, depois de atender um paciente. Então, com isso, você diminui a produção de resíduos com esse material descartável que vai ser jogado fora por um atendimento que, às vezes, não havia necessidade de um atendimento presencial. A gente está falando de um vírus que contamina o ambiente. Então, quando você tem esse atendimento remoto, você está evitando esse contato presencial, naquele ponto onde você pode ter esse distanciamento sendo reforçado. Uma outra vantagem da telemedicina para uma pandemia, você tem ali a possibilidade de trocar informações com um cardiologista, se esse paciente estiver apresentando alguma alteração específica. Um hematologista, a gente sabe hoje que a Covid também gera alterações hematológicas, então você vai ter ali um hematologista à distância, trocando informação com um profissional médico que está no centro, que não tem aquele hematologista. Então, você possibilita essa integração entre os profissionais da saúde, melhorando a comunicação e melhorando o diagnóstico. Quais são as tecnologias e canais de comunicação utilizados nos serviços de teleatendimento na saúde? Tem vários canais hoje que são de WhatsApp para receber informação, receber dúvida, receber demanda e esclarecimento ali para o WhatsApp. Tem as plataformas que são online, que com um endereço eletrônico ali, você vai entrar e vai ser direcionado ou por um atendimento com um robô, ou um atendimento com uma pessoa, e também o próprio telefone. Então, isso daí, hoje, a tecnologia permite isso, né? Que com uma ligação telefônica, depois você possa fazer uma videochamada, caso seja necessário. Então, todas essas tecnologias têm sido utilizadas para esses atendimentos. Quais são as questões éticas envolvidas no atendimento médico à distância? Você não está ali presencial com o paciente, você está atrás de uma tela. Então, é importante ali todo esse comprometimento ético da cadeia que está relacionada a essa plataforma de atendimento, para que você realmente tenha um profissional ali capacitado para fazer um atendimento e que saiba o limite dele. Então, muitas das vezes, se esse profissional médico se sentir inseguro por alguma forma, ele tem que fazer o encaminhamento desse paciente para uma unidade presencial. Porque o atendimento virtual, ele é fantástico, mas ele é limitado. Uma outra questão que é muito complexa também e que deve ser tratada com muito cuidado é o sigilo daquelas informações. A gente tem um banco de dados com informações do paciente. Então, isso também tem que ser tratado com muita segurança. Quais são os principais desafios da telemedicina no Brasil? Os principais desafios que eu vejo hoje com relação à telemedicina são dois. Um, é a aceitação da população com relação a esse atendimento remoto. E aí é importante também que a gente consiga diferenciar as plataformas que são confiáveis, que são criadas por grupos, por pessoas, por entidades idôneas, e que aquilo ali vai dar uma segurança para aquele indivíduo de que ele pode buscar e que aquilo ali é seguro. O segundo é que realmente a gente tem um país com muita desigualdade, quando a gente pega um grande centro mesmo. Às vezes, num grande centro, você tem regiões que são muito bem assistidas, de internet, de tecnologia, e outras não. Então, você acaba não conseguindo levar a telemedicina de uma forma homogênea para toda a população. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto